A CIDADE NO BRASIL 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 grande mesmo, e ela estende todo o nordeste, é a sombra do nordeste, e a única árvore que o Ibama permite que se corte, por ela não ser nativa, e nisso ela também, ela é permitida para o Ibama ser cortada, por outro motivo do qual, não só porque não é nativa, mas porque também a raiz dela estende muitos que muitos metros de fundura no chão para alcançar a água, tornando assim a terra mais seca. E eis que foi o Juco do Siridó, descendo e subindo dela, olha que interessante aquela casa, muito bem feita no alto, em cima da serra, ali ninguém passa muito calor não, ali deve ser na metade, Olha que interessante, chegamos em Santa Luzia, a 126 km de Campeonigrani, aproximadamente quase 200 e pouco de João Pessoa. Santa Luzia aqui é uma cidade boa, pacata, um pouco maior que Juazeirinho, tem na sua entrada um grande carro de irmão Cotó, muito famoso aqui, todo mundo caminhoneiro hoje tem Pará, Juazeirinho, ou aliás, perdão, Santa Luzia, Uma cidade que tem grandes cantores também, paraibanos, e uma cidade que cresceu um pouco, ainda toda a seca da Paraíba, no Nordeste da Tânia, ela choveu alguma coisa, na região que choveu um pouco mais, caiu alguma água aqui, os animais permitem beber. Logo à frente da cidade, daqui a pouco, onde subiu essa ladeira, tem a rodoviária, e também o centro da cidade, que fica para o lado de lá, como também o açúcar que abastece a cidade, também é para o lado daquilo, para o lado esquerdo. E como sempre, o povo aqui também ainda tem muita criação, trabalha muito com criação de animais também aqui, só vivem um pouco da agricultura e da criação de seus animais, bode, algumas vacas, e o pessoal muito pacato, muito bom, tipo do sertanejo. Então, lá em cima, ali é histórico na cidade, que ali é onde o pessoal começa a fazer romaria, tem uma igreja ali, católica ali em cima, e o pessoal costuma fazer romaria ali em cima, porque é muito alto, tem uma grande escadaria, é alta a parte da cidade, lá de baixo, até subir em cima, tem uma escadaria alta, anda mais ou menos, quase um quilombo de escadaria, no centro fica ali, é alta a igreja católica, daquele lado lá, aquela igreja católica lá, fica no centro da cidade. A roda alveara da cidade, lá à direita, muito típica do sertanejo, as estades pequenas, e a antiga ponta da cidade também. A roda alveara da cidade, fica logo à frente, fica logo à frente aí. O Wooden é também com os seus restaurantes muito bons, com as carinhas boas, tem o seu bode, tem a sua galinha capoeira. E aqui é o antigo rio da cidade, e ali está a barragem da cidade, debaixo dessa cidade. E subindo aqui a ladeira, como é um ponto que a gente costuma parar sempre, já é tradicional, a gente sempre almoça aqui, com o seu Zezinho ali em cima, comida muito boa dele, caseira, e bem sertanejo também. Desde a época de paz, nós paramos aqui, sempre. E vamos ver se ele dá o ar da graça. Lá está ele, lá vem ele, é a mulher que vai apresentar o seu logo aqui. Então, seu Zezinho, nosso amigo aqui, muito conhecido, parada principal da cidade aqui de Santa Luzia, onde a gente costuma comer aqui, almoçar, jantar, tomar café com ele aqui sempre. Além de ser muito bom comer aqui, seu Zezinho também é uma grande pessoa, um colega nosso. O Zezinho também é uma grande pessoa, um colega nosso, um colega nosso, um colega nosso, um colega nosso, um colega nosso. Chegando agora aqui na cidade de Vazia, essa cidade de Vazia, ela fica ao lado direito da Paraíba, com quem vai para o Rio Grande do Norte, ela fica intermediária entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Após passar a Vazia, mais uns 20 quilômetros, vem a divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Vazia é uma cidadezinha que vive do minério, vive de mineração, e ela cresceu em volta disso, e vive disso. O povo aqui, a maioria deles trabalha no minério, e a cidade então, ela sobrevive disso, do minério, de agricultura, de coisas desse tipo. E logo após sair de Vazia, que era o intermediário entre Caicó, Santana Luzia e Caicó, é uma cidade do Rio Grande do Norte. É a próxima cidade que nós iremos chegar. E daqui uns 20 quilômetros, como já falei, é a divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, Vazia fica intermediária. Uma pequena cidade de Pacata, onde eu já dormi aqui uma noite, onde as pessoas vivem uma vida bem pacata, interessante, não tem violência, dá para você dormir de porta aberta, é um sucesso que sofre. Só que, em termos de escultura, em termos de trabalho, é ou vive no canto na terra, ou trabalha no minério. E essa foi a vaza, e aí vamos ver o que a próxima gente chegar. Então, Caicó, fecha de cima, ou um pouco de cima. Caicó já é Rio Grande do Norte, eles estão no Rio Grande do Norte já. A cidade de Caicó é conhecida como cidade do queijo, e também, vem, é, vive da peça, tem peixe também, tem uma, é, é, muitos peixes, porque ela vem de pente para fora também, ela esporta peixe. Então, ela atravessa, ela tem o Rio Piranha, logo aí de frente, depois do Rio de Caicó, está baixo, mas ainda corre ainda. É uma cidade muito próxima da cidade de Caicó, apesar da seca, é uma cidade muito próxima aqui do Rio Grande do Norte. E ele é muito próximo da Paraíba também. Logo mais à frente, aí, vamos ter o açúcar de Caicó, que chama-se o açúcar de Itãs. Está seco, mas é um grande açúcar. Espera-se muita chuva para ele. Se vier muita chuva por aí, que ele mande, que ele manda com cerveja, aí vai, eu quero dizer, o abastecimento da cidade, naturalmente. Mas, não tendo o açúcar, que está aí a fósfora, mas lá é abastecido para o Rio Piranha. Olha aquele bolo de pedra lá, muito típico aqui do Rio Grande do Norte. Aqui do Rio Grande do Norte, tem muita pedra, tanto que o pessoal faz bolo de pedra, para cercar suas terras, para os animais. Isso é típico aqui do Rio Grande do Norte. Só aqui no Rio Grande do Norte você encontra isso. Esses múltiplas. O pessoal faz na mão mesmo. Não tem cimento, não tem nada aí não. É na mão mesmo. E não cai não. Está aí em 30 anos. É algo assim extraordinário. Aquela subidinha ali já é o açúcar de Itãs. E lá vai dar para ver Caicó que está por cima também. A vegetação aqui está boa. Tem tipo de coco por aqui, mas tem chupito. Aqui na região chama isso de seca verde. Quando o mato, a relva, a vegetação fica verde. Mas, não tem água. Assumam um ponto de seca e a plantação não vingou. Chamada típica de seca verde. Mas, espera chuva para aqui ainda. Então, olha que ele chuva ainda. Ainda há de te ver muito ainda. Bem-vindo. Logo a subida aí agora, já é o açúcar. Vale a pena você se manter aí também. Ou o que sobrou do açúcar. Porque o açúcar já foi muito cheio desse açúcar aí. Era barcaça, lancha, bares do rato mesmo. Tudo para divertimento. Vamos subir sobre a parede do açúcar de Tansa agora. Do açúcar de Caicó. Olha a situação do açúcar. Virou praticamente uma lagoa, né? Esse açúcar já chegou até aqui, ó. No poste quase. Tão cheio. Tão cheio que ele já foi. Sobrou só aquela meridinha de água. Olha onde já chegou o açúcar aqui, ó. Vamos montar esses níveis aí, ó. Sei que o mesmo já foi cheio. Tem aquela marca lá, ó, lá naquele... Aquela ponte lá, tem a marca onde ele já chegou, ó. Olha onde ele já chegou lá. Aquela é a marca onde ele já chegou. Vamos ver se assunto já foi cheio. Esse açúcar aqui aqui, ó, é muito bem, muito bem, muito bem. Olha onde ele já chegou. E aí, ó, eu cheio com essa açúcar. Eu nunca tinha visto essa coisa assim, ó. Primeira vez que eu vi assim. Não, sempre. Vamos lá, vamos lá. As barcaças lá embaixo. As canoas. Aqui é o peixe do outro lado É uma cidade do lado, da sua lateral Grava-se peixe aqui embaixo, mas secou tudo E os criadores de peixe O lugar vai ter que ser arrumado sem catar o corpo Vamos lá, até chegar lá Acerto que é só a tampa de pedra Muito interessante, muito interessante E essa não está muito boa ainda, ainda bem a cair Tem umas que estão bem feitinhas aí Olha lá do outro lado, que beleza também Tem que ter paciência para fazer isso Disposição, paciência Olha lá, começou a engatilhar lá Puxava Puxava Aí Descubra o puxava, o meu pedaço Puxava 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 Olha quanta pedra Agora Jucurutu, próxima parada agora, Rio Grande do Norte A cidade de Jucurutu, interessante e peculiar dela É que o nome Jucurutu é derivado dos índios, vem dos índios O significado eu não sei dizer, mas que tem uns indígenas É uma cidade também bem longícula de outras cidades grandes De Caipó mesmo, ela é mais ou menos uns 70 quilômetros de distância De uma pra outra, mas é muito interessante se viver Bem típica de história, é muito empacada também Mas próspera também, é uma cidade que tem muito comércio também, muito comercial O pessoal que vive da terra, da agricultura, faz muito comércio aqui A entrada do Jucurutu, o Jucurutu é quente, mas tem um lugar de ficar se divertindo Tem muita diversão aqui, tem muito entretenimento que eles fazem aqui Boas praças, inclusive na sua entrada você vê que eles botam até bando na sua entrada Bando na sua árvore, né? Esse é o sertão lá, olha isso Esse é o restaurante, eu já almoçamos nesse restaurante, não importa Nós já almoçamos mesmo, lembra? Olha o pessoal na rede aqui Esse é o sertão Como toda a cidade do Nordeste, geralmente o sertão nordestino tem sempre uma serra do lado Olha a serra do lado da cidade O pessoal ainda fica na sua rede, deitado Capacete aqui, como os outros usam Seu chameu de couro, ainda é muito usado aqui ainda Só o cavalo que foi substituído pela moto, né? É mais fácil, não precisa estar selando, não precisa estar buscando bichos no mato E nem levando Ficou à vez com pobre A Praça das Trades só falta só árvores, né? Uma das praças O Curutu É um estado muito comercial, né? Uma feira boa Não, a ponta assim, que é claro que é a entrada Olha a ponta do Curutu Que é bem distensa Essa parte é bonita de Curutu, olha só Aqui é só de comércio Aqui onde o pessoal tem o seu entretenimento, de próxima semana, é aqui, olha O pé, não chegou O pé, não derrima aí Na Ótica Veruncas Você vai comprar seu óculos solar Com até 70% de desconto à vista Ou no vencimento do cartão São o pé, não derrima aí Já de Curutu é grande, viu? Olha a ponta do Curutu Pra provar No Nordeste também tem cidades grandes E ainda continua com esse jeito aí, ó Olha o pessoal, olha o sertão de Esbola ali, ó Olha aqui o sertão de Esbola ali, ó Isso ainda é O típico da cidade do Nordeste É tão pacato e gostoso de se viver O pessoal ainda A cidade cresce Mas o ritmo das pessoas é do meu mesmo O pessoal solidário Muito recebedor Muito acolhedor Esse é o sistema do interior aqui da Parada Da Rio Grande do Norte Da Nordeste Agora Finalizando a saída de Curutu agora Aqui tem um bom restaurante Se me engano já ficamos Já almoçamos aqui uma vez Eu e o pai aqui E é muito bom Como estou na cidade do Nordeste O peculiar do estado do Nordeste É muita moto Tem mais moto do que carro Que é o substituto do cavalo, né? Bem Estamos aqui na cidade de Mossoró Uma cidade que vive do petróleo Do sal É isso Uma cidade muito comercial Uma cidade que tem 280 mil habitantes Porém Aparenta ser maior É um tipo de cidade que parece muito E verificar Boas praças Boas avenidas É bom lugar de entretenimento E verifica como Como você vai ver Como tem muito comércio também É uma cidade muito comercial também Que é Mossoró Mossoró é um nome que é indígena Como quase todas as cidades aqui do Nordeste Como quase todas as cidades aqui do Nordeste Ela tem esse nome de indígena Federal Então Então Vou botar no trecho da cidade Vamos pegar logo aqui a entrada E aqui tem segmento pra Fortaleza O interessante aqui de Mossoró É que é mais perto de chegar até Fortaleza Que é a capital do Ceará Do que chegar a capital do Rio Grande do Nordeste Que é onde nós estamos O interessante é isso Se você for pegar aqui a rodovia Você vai chegar mais rápido É mais próximo da capital Fortaleza Que é do Ceará Do que Mais próximo da capital É Natal Que é a capital aqui do Rio Grande do Nordeste Isso que é o interessante E aqui Quase Vem bons shoppings aqui também Está tendo Bastante Seu trânsito é bem interessante Bem intenso também Provando que é uma cidade bem Recurso Tem bastante recurso E ela é bem desenvolvida também Dizem aqui a história Que se você furar alguns metros aqui em casa Em seu quintal de casa Você acha petróleo O difícil é que você encontre bastante petróleo Pra que isso possa ser Patrocinado por alguma empresa Mas que se acha petróleo Eu acho Uma cidade rica então Rica Bem estruturada mesmo Você pode ver uma cidade pequena No interior No Rio Grande do Norte Acho que não Mas em todo canto Tem câmera agora Não tem câmera Não tem câmera Que se vê E aí Maravilha! Maravilha! O Rio Mano, moçada! Beleza mesmo! É o Rio mesmo, olha! Beleza! Boa! Ah! Já vi esse cabine também, se não me engano! Que caixa d'água mais interessante! Parece que não tá no espaço não, rapaz! Cara, em vento do ponto! Olha só! Que caixa d'água louco! Dá pra até risar um negócio aí! Vem! 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 Que legal, antes de uma almanha aqui, viu? Muito bem, bem-vindo a Campo Grande, cidade aqui do Rio Grande do Norte ainda. Faz aí fronteira com Júliaís e Patrô. Outra boa cidade aqui do interior, do Rio Grande do Norte. Como característica, olha o que interessante, ela fica do lado da serra. Olha que bonito, olha a vista aqui. Toda a igreja do interior aqui da cidade, do sertão, tanto da Paraíba como do Norte. Sempre do lado de Grande Serra, olha que bonito. Puta aí a beleza das caras, a pequena cidade aqui. O lado tem uma serra bonita, hein, ó. Podia chamar aqui muito bem de Serra Bonita, mas é Campo Grande. Sempre muito bem arborizada, muito bem cuidada. Caracete, pessoal. Sem coisa de dificuldade. Bem, uma outra dificuldade que tem enfrentado aqui é os carros-pipa, né? Mas não é muita realidade desse local, não. Aqui tem água, tem... Tem tido bastante água aqui. O pessoal tira muita água da terra, muita força, as tese em ar. A 400 metros, siga pela direita para a MN233. E a Grande, Campo Grande. E essa foi a Campo Grande. Vamos lá, né? Isso aqui tá bom. Vamos lá, aqui. Vamos lá, aqui. Ou não. Rascar na hora aí, ó. A equação do vinho na vinda, por fora dela. Agora, por dentro. Uma cidade que eu boto ali, eu corrijo o que eu falei. Cidade do queijo e da boa rapadura. E também, vive também, né? Você tem posto artesinhando aqui, pra ter sobrevivido no local. Cidade do bolo. Se viver, é muito quente. Tão quente que o pessoal, quando dá meia-noite, tá ainda nas ruas. Sentado na sua cadeira, na sua rede, batendo pato. É que você vê aqui, bares aqui cheios. E segunda a segunda, por causa do calor. O sol toma sempre aqui. Por causa do calor. É um lugar bom de se viver, bom de comércio. É muito cogitado aí o comércio daqui. Muito parado. Tem seu valor, não sei se eu. E é uma cidade caninha. Olha lá, ela mexe de longe. Como é que é? Vamos entrar logo no centro da cidade. Você vai ver a sua feira, o seu centro. É a sua estrutura. Vamos começar agora entrando bem direitinho nesse estado aqui. Zona mais urbana mesmo. Cai fora. Olha essa daqui. A moto é usada pra tudo. É fácil como a China. Leva cinco pessoas uma moto. Coloca-se uma carroça na moto. Faz duro pra moto. Faz duro pra tudo. Vamos lá. Olha que beleza, a ponta aqui do Chaipó. A ponta é tensa, viu? Venda que não tem água embaixo. Tem só um bórum, aliás. Aqui vem o bórum. Mais outra ponta. O pessoal faz muita irrigação com essa água que vem do rio. Do rio aqui. Aqui vem o bórum. Aqui vem o bórum. Agora você vai pegar a parte da rodoviária Agora você vai pegar a parte da rodoviária Aqui é o centro de Caicó, lá em cima é a feira Aqui é o centro de Caicó, lá em cima é o centro de Caicó, lá em cima é o centro de Caicó Aqui é o centro de Caicó, lá em cima é o centro de Caicó Aqui é o centro de Caicó, lá em cima é o centro de Caicó Aqui é o centro de Caicó, lá em cima é o centro de Caicó A casa não é um tipo de... Isso aqui é o pré-scopo que é bom. É um vídeo pré-scopo. Pede um pouquinho mais de tempo, não tem, mas... É bom com isso. É um vídeo pré-scopo. 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 Ah, as serras que servem a cidade de Filipe. Ah, olha aí o cheiro. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.